Glória ao Senhor, glória a Jesus, glória ao Senhor, glória a Jesus. Quero um grito de vitória, Jesus, Jesus, vou pra rua, vou brilhar, marcha por Jesus. Vamos todos festejar, Jesus, Jesus, levante a faixa, pulidante, marcha por Jesus. Quero um grito de vitória, Jesus, Jesus, vou pra rua, vou brilhar, marcha por Jesus. Jesus, vamos todos festejar, Jesus, Jesus, levante a faixa, pulidante, marcha por Jesus. Jesus é meu Senhor, Senhor do meu país, Deus salvador. Jesus, faz nossa terra feliz, a que rendemos louvores. Jesus, Deus salvador, Jesus, faz nossa terra feliz, a que rendemos louvores. Hoje é dia de louvar, Jesus, Jesus, em nossas faces mostrar a vida de Jesus. Jesus, Jesus, vem cantar ao grande rei, Jesus, Jesus, nova canção glorificar uma louvação. Hoje é dia de louvar, Jesus, Jesus, em nossas faces mostrar a vida de Jesus. Vem cantar ao grande rei, Jesus, Jesus, nova canção glorificar uma louvação. Jesus, Deus salvador, Jesus, faz nossa terra feliz, a que rendemos louvores. Deus salvador, Jesus, Deus salvador, Jesus, faz nossa terra feliz, a que rendemos louvores. Glória ao Senhor, Jesus, faz nossa terra feliz, a que rendemos louvores. Glória ao Senhor, Jesus, faz nossa terra feliz, a que rendemos louvores. Glória ao Senhor, Jesus, faz nossa terra feliz, a que rendemos louvores. Glória ao Senhor, Jesus, faz nossa terra feliz, a que rendemos louvores. Glória ao Senhor, Jesus, faz nossa terra feliz, a que rendemos louvores. Amém